Olá crianças, queremos dar continuidade aos nossos estudos, estamos com a nossa primeira aula de arte. Nessa unidade, unidade 4, nós estamos falando sobre flores, quantas flores, né? No primeiro capítulo nós falamos das representações das flores nas artes visuais, falamos sobre alguns artistas que reproduziam, que representavam sua arte através de flores, como Van Gogh, né? Com as suas pinceladas fortes, puras, sem misturas nas tintas e com muita tinta, né? O Van Gogh, ele trabalhava, usava as cores fortes e puras, sem misturas, as tintas na pálpebra, sem misturar as tintas, né? E suas pinceladas eram bastante grossas. Isso aí foi um conteúdo que vocês tiveram a oportunidade de ver no nosso primeiro capítulo. Falando também de diversos estilos de flores pintados na arte, porque Van Gogh tinha uma característica própria, mas nós vimos também o vaso de flores pintado por outro artista, né? Nós trabalhamos, focamos muito o Van Gogh, mas tinha também o David Zouan, o Odilon Rindon, né? Que ele trabalhou grandes vasos com flores mistas. Trabalhamos também com as flores abstratas, né? Onde o João trabalhou com um tema também de girassol na sua obra, mas diferente do Van Gogh, ele trabalhou com a arte abstrata, né? Falando sobre flores em aquarelas, certo? No segundo capítulo, nós já trabalhamos as flores na expressão musical, onde nós focamos duas músicas específicas, né? Que foi o Cravo e a Rosa, falando sobre a Jardineira, né? E flores no poema, nós trabalhamos com o... não sei se vocês recordam, mas eu coloquei sobre o leilão de jardim da Cecília Mireles. Não sei se vocês recordam, né? No terceiro capítulo, nós já trabalhamos um cenário florido, né? Que tinha como abertura de página o filme Alice no País das Maravilhas. Lá nós falamos, no capítulo 3, alguns elementos que componham um cenário florido, né? Um cenário florido. Nós falamos que tinha na unidade que nós estudamos, no capítulo que nós estudamos, nós vimos elementos como ponte, como a água, como o banco, né? Que componham também, junto com as flores, esse cenário florido. Falando sobre o fim do caminho, uma paisagem que você pode encontrar no fim desse caminho, né? Pra você se imaginar no final de um caminho florido. Hoje nós vamos iniciar no capítulo 4, também falando de jardins que tem muito a ver com flores, né? Com natureza, com ambiente externo de um local. Certo? Aqui nós temos duas pessoas dançando ao ar livre, né? Uma demonstração de que as pessoas podem dançar, movimentar seu corpo, expressar algum tipo de movimento, não só no ambiente interno, dentro de um salão, dentro de casa, dentro de uma quadra, mas também no ar livre, dependendo do estilo de dança que você for representar. Repetindo novamente, nós estamos no capítulo 4, dança no jardim. Então, agora nós vamos iniciarmos, nós fizemos a pequena revisão de tudo que nós já apresentamos e vamos falar sobre a dança, né? A dança tem três elementos básicos, que são movimentos corporal, espaço e tempo. Família de movimentos. Diferentes movimentos são organizados em famílias da dança. A transferência, locomoções, salto, voltas, quedas e elevações. Espaço, refere-se ao trajeto do corpo, do início até o final. Então, em alguns capítulos nós falamos sobre isso, né? Nós falamos, eu creio que no livro 3, nós falamos justamente sobre esses movimentos baixos, agachados, entre outros também, certo? Aqui nós temos um grupo de dançarinos com demonstrações de movimentos e os espaços, né? Dos movimentos, os saltos que eles dão, os tipos, os estilos de movimentos que eles podem realizar, né? Através da dança, certo? O tipo de locomoção. Aqui nós temos mais estilos, né? Vários estilos diferentes de movimento, de locomoção dentro de uma dança. Então, os movimentos podem ser improvisados, eles podem ser treinados, né? Eles podem ser imitados, transformados ou criados. Então, não necessário saber partes marcadas de um estilo de dança. Basta deixar a imaginação fluir. E se você for, não estiver dentro de uma coreografia, né? Se você estiver dentro de uma coreografia, ensaiada, que você tem um grupo aí, você tem que realizar os movimentos conforme aquele grupo for apresentar. Mas se você estiver dançando livremente, aí não é necessário saber o espaço marcado, não. Então, você deixa a sua imaginação e o seu corpo levar dentro de uma dança, né? E relaxa, né? Dá a sensação de liberdade. Então, a dança é uma prática corporal democrática e motivadora. Seja em par ou sozinho, velho ou criança, idoso ou criança, né? Homem ou mulher, todos podem dançar e todos podem se sentir bem. Geralmente, quando eu estou triste, eu gosto muito de música que hoje em dia não é o estilo que vocês gostam, né? Que na minha época chamavam de discoteca, hoje já chamam mais de dança. Mas é um estilo, eu considero que seja um estilo só, certo? Então, quando eu estou triste, eu gosto de colocar as minhas músicas da minha época e dançar, esquecer, deixar a tristeza pra lá, né? Então, é levantar a cabeça, dar a volta pro cima, né? E ir em frente, dançando. É uma forma de você se libertar da tristeza, certo? Mesmo sozinho ou sem nenhuma experiência, é possível criar e improvisar movimentos espontâneos na dança. É o que eu faço, né? Eu não sou dançalista, eu sou teórica, mas eu faço os meus movimentos conforme também as minhas limitações, né? Que eu também não posso exigir que meu corpo faça movimento além do que... além da sua capacidade. Então, dançar livremente, cada um, a sua maneira, é uma forma divertida de mexer o corpo e ajuda na qualidade de vida. Olha isso, gente, que maravilha, né? Então, se você tá triste por algum motivo, se você está sem fazer nada, está feliz, mas está sempre só no computador, só na TV, liga o sono e vai dançar, isso vai te fazer bem, certo? Então, no capítulo número 4, nós aí vamos iniciar que essas informações, esse conteúdo eu pesquisei um pouquinho pra sair um pouco da rotina do nosso livro, mas falando dentro do nosso conteúdo, né? Nós vamos falar sobre a origem dos espaços da dança, certo? Se pensarmos bem, descobriremos que antigamente a maioria das pessoas dançava num espaço aberto e junto à natureza. Porque nós sabemos que antes, quem tinha mais acesso aos salões, né? A música em si, a dança, essas outras opções, eram as pessoas com mais poder aquisitivo. As pessoas com menores poderes, né? As pessoas que não eram tão favorecidas financeiramente, eles não tinham muita opção, né? Então, o que é que eles faziam? Eles dançavam nos espaços abertos. Então, as danças de salões eram acessíveis, eram possíveis apenas para as pessoas da corte, né? As pessoas ricas, pois era muito difícil construir casas grandes ou salões. Assim, eles dançavam onde havia espaço. Hoje em dia, é muito mais comum assistirmos às apresentações de danças em teatros, escolas e salões, né? Então, tem mais possibilidade de vermos algum tipo de apresentação em lugares fechados também. Então, aqui nós temos a dança de rua. No entanto, as danças em espaços abertos continuam acontecendo e, mesmo na atualidade, surgem várias danças que podem ser feitas até na rua. Nós temos aqui um movimento, né? De dança de rua. Será que esse tipo de movimento aqui é aconselhável em ambientes fechados? Dá para fazer, né, gente? Mas, como a própria dança, o próprio estilo de dança diz, é uma dança de rua, né? Então, outros tipos de movimento e espaço na dança. Você vai ver na sua página aí, da página 235. O espaço de uma dança deve ser adequado a vários indicadores, inclusive o espaço no qual as pessoas vão dançar. O black dance é uma dança de rua que exige um ambiente amplo para a movimentação. Em uma sala pequena, os dançarinos poderiam se machucar e não poderiam fazer vários passos difíceis, como saltar, virar e ficar de cabeça para baixo. Dependendo do estilo de dança, né, também deve ser procurado o local. Então, o estilo do black dance aí não é um estilo para ambiente fechado, como o próprio conteúdo do livro fala, né? Ele precisa de um espaço amplo para que os dançarinos possam fazer os seus movimentos, seus giros, seus saltos, né? Sem se machucar e nem machucar quem está do seu lado, ok? Então, aqui nós temos os movimentos, né, dos jovens dançando o black dance. Mais jovens dançando o black dance. Então, o espaço na dança é mais do que um tamanho. Por exemplo, muito espaço do black não poderia ser executado em um chão irregular ou em uma área muito fofa. O chão e sua textura também interferem no espaço. É o que eu falei, dependendo do movimento, né, que você for executar, aí você tem que procurar aquele ambiente propício para os passos que você vai executar, certo? Então, os espaços também podem ser grandes, mas às vezes não são adequados para a realização de alguns movimentos ou passos de determinadas danças. Então, não adianta ser apenas um espaço grande, tem que oferecer oportunidade para que os movimentos possam ser realizados com segurança, não é isso? Então, a dança de rua também é conhecida como street dance ou black dance. É composta por uma mesclagem de estilo, caracterizada por movimentos rápidos e sicononizados, acompanhada por um ritmo musical, composto de batidas rítmicas e elementos eletrônicos. É um dos mais democráticos e populares tipos de dança da atualidade. A dança hip-hop é principalmente representação artística, é a principal representação artística executada pelos dançarinos urbanos, os dançarinos da rua, né, sendo considerado muitas vezes um sinônimo. Conheceremos alguns estilos de danças, né, influentes e suas principais características dentro da nossa aula de arte, certo? Então, a origem da dança de rua. A dança de rua tem sua origem no subúrbio dos Estados Unidos. Teve a sua origem, iniciou, né, no subúrbio dos Estados Unidos. Tem seus primeiros registros nos anos de 1930. Faz bastante tempo, né, gente? Faz 80, 81 anos. Após a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o país entrou em uma grande crise financeira, o que acarretou em queda na economia e, consequentemente, no desemprego. Então, o que é que isso tem a ver, né? Sem ter onde trabalhar, muitos músicos e dançarinos que acostumavam se apresentar em casas de show, submeteram-se a realizar suas representações artísticas em locais públicos, como estações de trem, praças rodoviárias ou até mesmo nas ruas. Então, vocês estão vendo aí que tudo tem uma origem. Então, a dança de rua nasceu da necessidade desses artistas dos Estados Unidos, né, por conta do desemprego, quando ficaram parados, eles começaram a trabalhar nas ruas, mostrando o seu talento na dança, né? Através da dança, eles conseguiram, em locais públicos, né, como os citados aí, as estações de trem, as praças, as rodovias e até mesmo nas ruas, eles conseguiram, através do seu trabalho, levar a vida adiante, né? Então, com criatividade, usando o seu talento, eles puderam dar continuidade ao seu trabalho nas ruas. Eu finalizo mais uma aula de arte com movimentos de dança, né? Então, dança mais, viva mais, se exercitando, né? Que dança também é qualidade de vida. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!